Há um ano atrás, quando a gente começou o projeto do Passat, a gente não imaginava o quanto ia ser complexo e a gente conseguiu condensar para vocês nesses 20 vídeos que a gente tem na série. Foram 20 episódios de muito trabalho e finalmente hoje a gente tem a oportunidade de apresentar para algumas pessoas o resultado que a gente conseguiu com tanto trabalho nesse último ano. E quem abriu as portas para a gente foi o Alfa Casa Shopping, um lugar maravilhoso, eu conheci há pouco tempo mas eu já posso garantir que eu me sinto em casa. Não somente eu, mas todas as pessoas que tiveram essa oportunidade maravilhosa no último domingo de conversar com a gente, de verificar o resultado do nosso trabalho de um ano. Então eu convido vocês para assistirem esse dia maravilhoso, algumas cenas desse dia inesquecível para a gente. Música 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 . 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 Bom dia a todos, quero agradecer a presença de todo mundo aqui, para a gente é um motivo de orgulho receber vocês aqui hoje, porque a gente está apresentando a primeira, vamos dizer, a primeira etapa que a gente considerou vencida da reforma do Passat e da M.T. Thompson, que deu essa oportunidade única para a gente, que está proporcionando todo esse evento de hoje. Então, como vocês acompanham o nosso canal há bastante tempo, a gente sempre que está fazendo alguma coisa, a gente imagina, quando a gente tem um feedback de vocês, num comentário ali, ah, Tonero, às vezes eu sinto que eu estou aí, parece que eu estou aí junto com vocês, mexendo mais do que passar essa impressão, a gente gostaria que vocês vivenciassem, pelo menos, parte da etapa e vissem o trabalho que foi concretizado até hoje. Então, a gente organizou esse evento, esse dia de hoje, para que vocês pudessem verificar a nossa conquista, a nossa grande conquista, que a gente levou quase um ano para fazer e para que a gente possa conversar um pouquinho também. Então, para a gente apresentar de forma resumida o projeto do Passat para vocês, a M.T. Thompson completou 60 anos em 2017 e para comemorar isso, a gente resolveu fazer a restauração completa do Passat. E por que o Passat? Porque a empresa, no momento que o Passat foi ser lançado no Brasil, ela participou ativamente do desenvolvimento do sistema de arrefecimento. Então, não só para mim, Marcelo Tonero, mas acho que para todo mundo que está participando do projeto, é um motivo de muito orgulho e de muita responsabilidade de saber que a gente foi chamado para uma comemoração de 60 anos. Então, a gente queria compartilhar com vocês o que foi um pouco do trabalho que a gente teve até hoje. Apesar de eu estar mostrando isso no nosso canal, a gente está apresentando os vídeos aí, eventualmente, a cada semana, a cada quinzena, às vezes a gente tem alguns intervalos. Foi um serviço bastante demorado e jamais, apesar do canal carregar o meu nome, é uma emprego que jamais eu conseguiria ter realizado sozinho. Então, eu acho que o Portela pode confirmar. Quando o pessoal da MTN me procurou, considerando a possibilidade de a gente fazer isso, eu pedi um momento para eles e liguei para o Portela. E falei para o Portela, eu falei, Portela, eles estão querendo me fazer assim, assim, assim. E aí, o que você falou, meu presidente? Pode, manda bala. Manda bala que ele estava junto comigo. Então, o Portela foi a primeira pessoa que me deu segurança para prosseguir nisso. A MTN confiou, foi uma empresa que confiou no nosso potencial, francamente, no potencial que a gente nem sabia que a gente tinha. Porque o projeto, quando a gente começa a fazer, ele acaba sendo muito mais complexo do que ele pode aparentar, mesmo por mais que a gente tenha mexido em casa, por mais que a gente tenha visto numa oficina, quando a gente está dentro do projeto e com a responsabilidade que a gente tem, acaba sendo uma coisa muito mais complexa do que ela pode parecer. Então, foi um ano, praticamente, de um trabalho difícil, de um trabalho pesado. E a gente conseguiu realizar a etapa, finalizou na funilareia, tem tudo. Então, agora a gente vai para a etapa da mecânica. Então, o ponto que eu queria colocar, que eu acho que é importante, nunca o projeto, apesar de ser um passado da MTN, em comemoração dos 60 anos, tem muita gente por trás, tem muita gente trabalhando, muita gente dando duro, todas as semanas, no último ano, praticamente, todos os finais de semana comprometidos aí, para que a gente consiga ter o resultado que esteja à altura da MTN 11. Então, a primeira pessoa que eu chamei foi o Portela. E o Portela, não tenho nem palavras para falar o quanto ele me apoia nisso. Fala um pouco, Portela. Foi exatamente isso. Ele recebeu a ligação do Marcelo e ele falou, Portela, tem um projeto assim, assado, e sozinho eu não consigo fazer, vamos para assar. Eu falei, mas nós vamos fazer aonde, né? Ela tinha uma preocupação do local, porque ele consegue fazer o trabalho na casa dele e com um termo de tempo um pouco maior, sem pressa, gerando conteúdo. Agora, eu fiquei preocupado com relação ao passado, nós vamos fazer aonde? Ele falou, não, isso aí eu não dou um jeito, porque envolvia ferramental, envolvia uma florida um pouco mais pesada. A gente conseguiu chamar o Paulo Funileiro, que infelizmente ele não pôde estar aqui hoje, porque ele está fazendo a mudança da oficina dele. Ele fez a primeira etapa da funilaria, infelizmente o Douglas, que foi o preparador, que fez toda a preparação, não vai conseguir estar aqui hoje, ele teve um imprevisto e ele não vai conseguir aparecer aqui. Além do Portela, eu pude contar com a ajuda de muitas pessoas, algumas delas estão aqui, eu faço questão de apresentar para vocês. Aqui é um culto, mais conhecido como Dr. House, de Guarulhos, que tem escrito aí com o braço direito na localização das peças para a gente, e principalmente da parte da organização, porque eu não sou, uma das minhas qualidades não é a questão da organização, então isso daí o culto, ele consegue manter todo mundo bem. O primeiro dele é zero etiquetinha. A gente tirava o parafuso do passado e ele colocava uma etiqueta, o parafuso da porta, e guardava. São cinco mil. Além dele, tem o Helder, que na verdade, o Helder, ele caiu de paraquedas no projeto, ele apareceu no primeiro dia da desmontagem, depois no segundo dia, e acabou ficando ali... Eu quis me incomodar. Você quis se incomodar, né? Você se incomodou bastante. Bastante. Aprendeu um pouco. Muito, muito, muito. Esse é um objetivo, né? Eu agradeço você pela oportunidade de ter deixado participar do projeto. Eu pedi muito, principalmente em formular o grupo, né? E a parte de preparação, assim, que é a parte que eu gostaria de me acostumar. Legal. A gente que agradece a tua participação, que foi bastante útil aí, economizou muitas horas, vamos dizer, da nossa parte. Não só nos dias que a gente trabalha, porque a gente normalmente trabalha todos os sábados, né? Mas durante a semana também, às vezes, a gente precisa correr atrás de alguma coisa e o Helder sempre foi muito prestativo nessa questão. E, bom, essas são algumas das pessoas que participaram dessa primeira etapa do projeto. Algumas não puderam estar presentes. E a gente tem também as empresas que têm apoiado a gente. E uma delas, a AirPred, está aqui representada pelo Fernando. Fala alguma coisa pra você. A gente tem que agradecer a participação de vocês. Foi uma honra quando eu fui chamada pelo Tom Neto, por participar desse projeto da MTS. Foi muito corrido, era uma marcha ao lado. Como é, a gente conseguiu aí, com o Tom Neto, e conseguiu fazer um resultado ótimo da pintura. Eu acho que todo mundo é bom, eu sou importante. A gente ainda fica muito grato. E a gente que agradece a participação de vocês. Claro, e acima de tudo, a gente tem que agradecer a participação. A participação, não. A MTE ter disponibilizado essa oportunidade pra gente. Porque acredito que nem a MTE imaginava a complexidade do que há uma familiaria, né, Rafa? A gente, quando começou o projeto, não sabia onde que a gente estava se metendo, né? Vou ser bem sincero. Conforme foi a condição em todas as etapas... A culpa da TV a cabo. A culpa da TV a cabo! Mas o mais importante de tudo isso é o... Não é demagogia, eu falo isso, é o laço de amizade que criou a entrevista. Isso não é comercial, isso não é SNPJ. Eu posso falar pra todo mundo. É de CPF pra CPF mesmo, né? São pessoas que estão dentro do projeto. E eu, como MTE, agradeço muito a parceria e a amizade. A ideia é que a gente conclua esse projeto do Passat e continue junto com outros projetos, outras ideias. E isso é muito benéfico, agora falando de SNPJ, tanto pra marca da MTE quanto pra marca do Tomé, né? Então, tamo junto, obrigado de verdade, de toda a participação e também obrigado a todo mundo. E vamos logo, que é muito ansioso pra ver o Passat. A gente agradece, na verdade, essa confiança que a MTE depositou em mim, em primeiro lugar, e depois a gente conseguiu formar uma tremenda equipe. Eu acho que a gente só conseguiu atingir esse resultado pelo comprometimento e pela confiança mútua que todo mundo tem. Eu ouvi muitas vezes, nas últimas semanas, uma frase que eu acho que não encaixa muito bem pro nosso projeto, pro que tá acontecendo. A gente entrou no avião, o avião decolou e estão construindo o aeroporto onde a gente vai pousar. A gente não vai ter reabastecimento nem nada. Então, pra que a gente faça um projeto desses, a gente precisa ter 100% de confiança em toda a equipe. Não pode ser 99 ou 98. E a gente tem 100% de confiança em todos os membros da equipe. Por conta disso é que as coisas dão certo. Não tem se alguma coisa que sai um pouquinho daquilo do planejado, ainda que eu, por exemplo, não tenha visto o Guto enxerga ou o Portela enxerga. Então, muitas vezes, eu tô fazendo alguma coisa, o Guto enxerga diz que eu, que eu tô fazendo ou vice-versa. Isso daí é uma coisa bem legal. E o próprio seguidor no comentário, né? Tem uma situação no comentário, ó, tem uma orelhinha torta aí, né? Era um suporte do... Do negócio do radiador. É, acho que o suporte do reservatório de água e do radiador. Alguém comentou lá, ó, tem uma orelhinha aí que tá torta. A gente chegou no sábado, olhou, orelhinha torta. E ele tá orelhinha. A participação de vocês é bem importante também. E, ó, na questão da própria MTE, avalizar, né? A questão de confirmar na questão de confiança. Porque, no meu caso, por exemplo, o convite foi feito por ele e a MTE, ó. Toda decisão que é tomada, a MTE avaliza imediatamente, tá? Assim, convites dos mais variados, mas o dele, por exemplo, foi uma chamada no WhatsApp. Você tá dentro ou fora e você teve 10 minutos pra responder. Quase que não precisava concluir a resposta, mas, de qualquer forma... O que é legal, com relação à MTE, entre o CNTJ e os CNTJs, é essa questão de... Qualquer decisão tomada, claro, não tem um centro de outros, mas, de qualquer forma, a MTE é muito mais do que parceiro. Muito mais do que um laço de amizade entre os componentes da equipe, mas, assim, a gente formou, de fato, um estabelecimento. A gente quer agradecer a vocês a presença de vocês aqui hoje. A gente vai parar de conversa pra poder mostrar o passado pra vocês. O que eu acho que é o grande motivo do dia de hoje. Antes disso, a gente vai aproveitar a oportunidade. Eu tô com o nome de todas as pessoas que fizeram o cadastro aqui. E a gente vai... que são, na verdade, 56 cadastros no Golias. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai sortear... Uma pistola da Prex, é isso? A gente vai sortear uma pistola da Prex. Eu vou... eu já risquei, já tirei o portão que eu tenho colocado o nome dele várias vezes aqui. E eu consegui tirá-los. Então, por favor, a gente vai fazer um sorteio em estilo Golias, tá? Ela não viu a lista, são 56 pessoas, tá tudo numerado aqui do lado. Ela não viu a lista. Um número, de 1 a 56, que não seja o seu pai. A gente disse que ele não viu a lista. Trinta e seis. Leandro Coelho de Miranda. Trinta e seis. Obrigado a vocês pela presença. Obrigado. Obrigado pela visita e parabéns. Obrigado. Existem umas lendancinhas pra vocês, é só passarem ali com o Moreiro, que na verdade representa no plano terrestre o Golias. É só o manipulador do Golias. É. O Loro da Ana Maria Prat. É verdade. Pô, então é só a gente passar ali, pegar e a gente já vai ver o carro. Obrigado pela presença de todos. Obrigado pela presença de todos. Medicina. Obrigado. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. E a cada etapa que a gente está fazendo, a gente vai fazer novos eventos para vocês acompanharem a evolução. Obrigado. 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 Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Muito obrigado por assistirem os nossos vídeos e até a semana que vem.